E aí, Jorge, ó, chegou o brinquedinho, nosso brinquedinho, nosso não, o seu, o de vocês, que agora você não vai brincar, né? É, por enquanto, por enquanto quem vai brincar sou eu, ó, isso aqui é o motor pra gente colocar, né? Na serraria, isso aqui deve ser a chave de vela dele, viu como é que eu tô aí perto? Tô um gato. Isso aqui é o escapamento, eu acho. Chave de boca, chave de não sei o quê. Isso aqui, ó, são os itens que acompanham, essa faca não acompanha não, tá? Não, 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 não. A chave de febre. Hum, eu acho que vai ter que abrir a caixa. E aí, ó, não, 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 você está pegando peso não, não é muito grande não rapaz o motor é exagerado não, é muito grande você está doido está doido o motorista motorzinho motorzinho 10 10 cv motor a diesel você está pegando peso eu não sei filmar o motor não estou filmando assim, mas não entendo não o que eu tenho que filmar é esse grandão aqui é esse brutão aqui que nós vamos botar na serraria é esse brutão é esse chapéu